Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez outra, me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, surdo de amor, peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez outra, me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, surdo de amor, peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caindo, vivendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído, vivendo levar ela embora comigo A gente chega de se iludir, o que cê tá passando eu já passei e sobrevivi Se ela não te quer, supera, se ela não te quer, supera E tá de novo com outra pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa E pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora E para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De homem pra mulher, supera E tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa E tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa E pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera E ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De mulher pra mulher, marisa Só vê isso na cabeça Ô paixão Arrocha, arrocha, arrocha e vem Tão cheia de incerteza Você duvidou Você duvidou Que não existia mais resquícios e amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas ficar sem você eu me acostumei Achei que quando te encontrasse eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada E agora tá aqui Mas ficar sem você eu me acostumei Achei que quando te encontrasse eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata a solidão maltrata Não para de doer Arrocha 3 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 Arrochando com você Recipar, reserve o estoque de bebidas e eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada Foi eu que vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu que vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é bebê, eu quero é bebê, eu quero é bebê Pois se cachaça mata, solidão maltrada, não para de doer Eu quero é bebê, eu quero é bebê, eu quero é bebê Ô cachaça moada, vou ficar de graça, vem me socorrer Amigo gaçom, abra esse bar Reserve o estoque de bebidas e eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada Foi eu que vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu que vacilei, foi eu que vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é bebê, eu quero é bebê, eu quero é bebê Pois se cachaça mata, solidão maltrada, não para de doer Eu quero é bebê, eu quero é bebê, eu quero é bebê Ô cachaça moada, vou ficar de graça, vem me socorrer Vamos roxar e se apaixonar E vem, vem, vem E nesse seu coração frio e um beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tantos quentes frias, nosso clima varia E já já eu fico doente E sempre que um solta o outro pente Se eu tô de boa, ela quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro seu calor na Bahia E nesse seu coração frio e um beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tantos quentes frias, nosso clima varia E já já eu fico doente E sempre que um solta o outro pente Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morro Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro seu calor na Bahia Na Bahia Mais uma que é sucesso Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Logo a vida toda Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Logo a vida toda Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentira É fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você acha que pra te esquecer Você acha que pra te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Sucesso, Ana Clara Não vou mais chorar Nem correr atrás Nem correr atrás desse teu amor Isso vai passar Isso vai passar Quem tem que sofrer é o traidor E seu enganador E seu enganador Se sai Se sai Se sai Por assim Já tô Já tô Pedindo Pedindo E seu enganador E seu enganador Se sai Vai E seu enganador E seu enganador Nananini 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 Nananis Nananini E mais sucesso Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer o beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Os braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa por te machucar É que eu não sinto o mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer o beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo E os braços dela que é meu lugar Me perdoa por te machucar Perdoa, bebê! Bora mais um sucesso! Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Pra você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Quando tem que ser discreto Enxergar-se sentimento em corpo Que teoricamente Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto É dor Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Quando tem que ser discreto Enxergar esse sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Joga a mãozinha, vem cantar comigo, vem Como é que faz? E aí! Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Joga, Jardim Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver em mim Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de muda E acordou em desespero E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Porque eu não me encontro Obrigado por estar aqui Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de muda E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por por que eu não me mudo Obrigado por estar aqui Oh, sucesso Olha o sucesso Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Mente que vai dar uma volta e vem me ver Uma briga ou outra de vocês Eu nem conheço Eu nem conheço ele Mas já vi sido culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Sucesso Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai te trazer Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de nada Amor Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós E amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai te trazer Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Sede que é de nós Vai ver quando a pé te bater Quando eu saber de bater E trazer minha voz Vai ver quando a pé te bater Quando eu saber de bater E ver que a sua sede E ver que a sua sede é de nós Alô, Gabi, chamações Alô, Gabi, chamações Alô, Gabi, chamações Travando tudo ao vivo O seu ódio é amor Sei que você por mim morre de ciúme Eu sei que você vira quando sente o meu perfume Você é louca por mim E pode brigar, fazer o seu barraco Dizer que eu não presto, que sou o seu descaso E tudo dá ódio de mim E pode falar que eu já sei a verdade Pra que maltratar se me quer do seu lado Você não me engana O seu ódio é amor Sei que você por mim morre de ciúme Eu sei que você vira quando sente o meu perfume Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê eu sei que você treme Não sabe disfarçar o amor que você sente Você é louca por mim Você não sabe viver sem mim E pode brigar, fazer o seu barraco Dizer que eu não presto, que sou o seu descaso E tudo dá ódio de mim E pode falar que eu já sei a verdade Pra que maltratar se me quer do seu lado Você não me engana O seu ódio é amor Sei que você por mim morre de ciúme Eu sei que você vira quando sente o meu perfume Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê eu sei que você treme Não sabe disfarçar o amor que você sente Você é louca por mim O seu ódio é amor Sei que você por mim morre de ciúme Eu sei que você vira quando sente o meu perfume Você é louca por mim O seu ódio é amor E quando me vê eu sei que você treme Não sabe disfarçar o amor que você sente Você é louca por mim Você não sabe viver sem mim Rocha, bebê, nós vamos buscar nossos clubes no Brasil Vem com a gente! Ô minha delicinha, volta pra vida minha, vai! Eu saio Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Sabe que eu te amo e por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas eu também sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outra aí no meu lugar Só pra me provocar Tô virando de livre, eu tô tomando todas Se o coração não aguenta, ele que se estuda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô virando de livre, eu tô tomando todas Se o coração não aguenta, ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Sabe que eu te amo e por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar? Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas eu também sei que ninguém é perfeito Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outra aí no meu lugar Só pra me provocar Tô virando de livre, eu tô tomando todas Se o coração não aguenta, ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô virando de livre, eu tô tomando todas Se o coração não aguenta, ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar?